Música Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido que cê esperava, o tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido que cê esperava, o tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija, outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija, outra metade, quem sabe resolve Beijou, outra metade, quem sabe resolve Valeu galera, se você gostou desse vídeo Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal Sugere a próxima moda pra eu cantar E comenta aqui, comenta aqui Eu quero que você comente qualquer moda Qualquer moda pra gente tá cantando e mostrando pra vocês o nosso dom Valeu, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo E comenta aqui, comenta aqui, comenta aqui 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 Obrigado.